Música 1, 1, 1, 1 Música 1, 2, 1, 1 Música 1, 2, 1 Música 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Ah! 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 Uh! Ah! Ah! Yeah! Ah! Ah! Yeah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 E aí Começa! Vamos lá, vieja! Vamos! Ale! Vamos! 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 Aplausos 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 Música E aí E aí E aí